Olá estudante da primeira série, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje eu, a professora Arabel, o Paulo, tudo bem Paulo? E você, para trabalharmos um pouquinho com os conceitos de funções na parte gráfica dessas representações, ok? Vamos ver como funciona aí, então, o desenho de uma função, que é o gráfico que você vai analisar, tá bom? Temos aqui, então, os objetivos da nossa aula. Identificar diferentes funções e realizar cálculos envolvendo-as, é o que você vai precisar saber saindo hoje dessa aula. Reconhecer diferentes funções por meio de suas representações algébricas e gráficas, especificamente. Analisar, interpretar e construir gráficos de diferentes funções. Então, como que eu vou fazer o desenho, né, dessa função matemática? Observe o gráfico. Você já construiu e analisou um gráfico? Já, na estatística você trabalha muito com gráficos. O gráfico traz muitas informações e é utilizado em várias situações do cotidiano. Então, tem aquela máxima, né, que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, toda a representação de um enunciado ou de um texto pode estar aqui representando nesse gráfico e sendo mais facilmente analisado. Você sabia que os gráficos são bastante utilizados por empresas, por exemplo, para demonstrar o balancete financeiro, acompanhar o consumo de água, de energia elétrica, para controle de compras e venda, para controle de estoque, no controle de qualidade dos produtos, para demonstrar o nível de satisfação dos clientes, além de outros usos. Então, os gráficos são uma ferramenta muito útil na demonstração de resultado, na demonstração de alguma situação que pode ser numa empresa, como pode ser em qualquer outra área do nosso cotidiano, tá? O desempenho financeiro de uma empresa pode ser analisado através de um gráfico de linhas. Então, o que cada linha vai significar e qual é a posição de cada linha, o que ela está representando também. Você saberia identificar quais linhas representariam o lucro e o prejuízo no gráfico desse tipo? Quando se fala em lucro, o que é que você pensa? Em valores subindo, estou tendo lucro. E quando eu penso em prejuízo, qual é o conceito que eu tenho de perda de valores que estão saindo e acabando, tá? Como é que isso acontece, como é que eu enxergo isso num gráfico? Este gráfico em específico apresenta três linhas, então eu tenho uma uma legendazinha aqui para dizer o que cada cor, o que cada linha vai estar significando. Mas ele pede para eu identificar o prejuízo e o lucro. Então, como falamos anteriormente, o lucro representa a parte da subida dessa linha. Então, aqui ó, nesta primeira linha, eu tenho um lucro aparecendo até aqui. A partir deste intervalo, eu já tenho a representação de um prejuízo. Então, prof, eu posso representar as duas coisas numa única linha? Pode. É a análise do período. O intervalo é o período analisado. Então, neste primeiro período, nesse primeiro, tá meio estável e daqui para baixo, ó, só prejuízo. Nessa terceira representação, eu tenho um valor inicial, este valor teve uma queda inicial em 2013, teve uma queda em 2014, continuou tendo uma queda em 2015, isso aí é representação de prejuízo. No entanto, 2016 já mostrou uma certa estabilidade, né? Então, através dessas informações gráficas, uma empresa se organiza e se planeja para resolver problemas. Tranquilo? Como construir um gráfico de uma função? Existem alguns passos a seguir? Como é que nós vamos trabalhar com gráficos e funções na matemática? Como que eu vou fazer essa representação? Analise os passos aqui, acompanhe os passos e que você vai ter bastante sucesso na sua representação gráfica aí também que você vai fazer. Construir o gráfico de uma função, nós vamos usar o plano cartesiano, eixo x e y. Primeiro, vou construir uma tabela de valores de x escolhidos convenientemente, de acordo com aquilo que o domínio possa oferecer, tá? x conjunto domínio, com valores correspondentes para calcular o y, né? Então, é um valor dado para ter um valor calculado. Depois, associar um ponto no plano cartesiano a cada par ordenado x e y da tabela. Então, primeiro, vou começar com as continhas, que é a parte algébrica, e depois eu vou lá para geometria, para mostrar um ponto no plano par ordenado, sempre os valores de x antes dos valores de y ali, e trabalhar com a relação desses dois valores. Terceiro, marcar um número suficiente de pontos até que seja possível expulsar o gráfico de uma função. Então, algumas funções eu preciso de dois pontos apenas, por dois pontos eu passo uma reta. Outras funções eu vou precisar de mais elementos, mais informações, para poder fazer o traçado desse gráfico, tá bom? Construir o gráfico da função x menos 2, bem simplesinha. Considerando o domínio igual a R, conjunto dos números reais. Então, você pode fornecer qualquer tipo de valor, porque eu falei do conjunto dos reais. Eu escolhi aqui três valores, um negativo, o zero e um positivo, tá? Não precisa mais do que isso, quando eu tenho esse tipo de função, x menos 2, ou x menos 3, ou 2x mais 4, tá? Então, o importante é olhar aqui, ó, para a variável x. Ela tá de um jeitinho simples, não tem potência, não tem nada? Coloque sempre três valores no mínimo ali, que você consegue fazer uma análise melhor do seu gráfico. Colocando o menos 1 no lugar do x, consequentemente na função, e fazendo a continha. Menos 1 com menos 2, menos 3. 0 com menos 2, menos 2. 1 com menos 2, menos 1. Da onde mesmo que eu tirei esse menos 1, 0 e 1, eu escolhi para fazer as continhas aqui com a minha função. Por que que eu pude escolher esses valores? Porque eu vou trabalhar dentro do conjunto dos números reais, tá? Construindo o gráfico, então, de acordo com aqueles três passos. Já escolhi os valores de domínio, já calculei o conjunto imagem, né? Os valores de saída. Vou colocar, então, aqui o ponto x, y. Quando eu tenho um x igual a menos 1, eu vou ter um y igual a menos 3, aqui embaixo. Tipo batalha naval. Quando eu tenho um x igual a 0, meu y saiu menos 2. Cuidado quando uma das informações for 0. Isso quer dizer que o ponto vai ficar em cima do outro eixo, né? Não tem informação para eixo x, mas tem informação para eixo y, por isso o ponto ficou aqui. Terceiro ponto calculado aqui. Quando x for 1, y é menos 1. Na marcação desses três pontos, você já identificou o traçado desse gráfico. Ele vai representar uma reta, né? Então, funções que tem esse x ali, simplesinho, né? Sem expoente, sem nada, ele tem a representação de uma reta sendo mostrada aqui. Ok? Essa reta mostrou para você uma reta subindo. Vou voltar um pouquinho aqui no meu slide, na minha lâmina. Eu tenho aqui, então, um gráfico que está subindo. Conforme os valores de x forem aumentando, porque do menos 1 aumentou para o 0, por mais que isso pareça estranho. Do 0 aumentou para o 1. Aqui você já identifica esse aumento. Se eu colocasse um 2, um 3, então os valores do conjunto domínio estão aumentando. Consequentemente, também aumentaram os valores do conjunto imagem. O menos 3 aumentou para o menos 2, que aumentou para o menos 1. A gente sabe que na reta numérica, quando se caminha para o lado direito, os valores estão aumentando. Então, é a característica de um gráfico crescente. A função crescente é aquela em que y, lá da tabela, aumenta toda vez que x é aumentado também, lá da tabela. Esse é o conceito importante e eu quero que você registre com bastante carinho no seu caderno um tempinho para você copiar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Anotou direitinho? Então, vamos usar esse conceito para resolver o nosso exercício 1. O gráfico a seguir representa a temperatura em graus Celsius, em função do tempo, que está em minutos, de aquecimento da água. Então, aqui eu tenho o gráfico, as escalas, todas as informações numéricas e o gráfico aqui destacado no meio das informações aqui da grade numérica, tá bom? Determine os intervalos do domínio onde o gráfico tem uma representação crescente. Aquele desenho gráfico ali mostra alguns intervalos de linhas diferentes. Eu quero que você destaque aonde, quais são o intervalo onde essa linha aparece na forma crescente. Já confiro com você o que você fez. Então, vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Do 10 até o 15 também houve um novo crescimento desse gráfico, outro momento onde a função ficou crescente. Do 15 até o 20, novamente uma estabilidade e a terceira parte final ali do gráfico, do 20 até o 25, novamente mostrou uma subida. Então assim você identificou os períodos, os momentos onde esse gráfico mostrou uma característica crescente. Tá bom? A função decrescente é o contrário, né? É aquela em que o y diminui toda vez que x é aumentado. Mais um conceitozinho que eu peço que você registre com carinho que ele vai ser necessário até o final dessa aula ainda. E aí 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 Veja a representação numérica e gráfica do conceito dessa função decrescente. Valores do x. Mudei a função, não tem problema. Valores do x sempre aumentando. No entanto, os valores de y, que são os valores da saída, eles diminuem. Menos 1 vai entrar no lugar do x. Vamos fazer uma continha de cabeça aqui. Menos 2 vezes menos 1, 2, regra de sinal, mais 5, 7. Lá no plano cartesiano, quando eu coloco o menos 1, que é o valor de domínio, eu vou encontrar o 7, que é o valor da imagem lá no eixo y. Então aqui, ponto do par ordenado. Colocando o 0 no valor do x. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 5, 5. Então, do 7 para o 5, diminuiu. A mesma coisa acontece do 5 para o 3, do 3 para o 1. Então, é a característica de uma função ou de um gráfico que está em descida, decrescente. Tá ok? No exercício 2, vamos trabalhar com esse conceito aí de descida. Um reservatório contendo 500 litros de água dispõe de uma válvula na sua parte inferior. Um dispositivo foi utilizado para registrar o volume de água a cada instante, cada período, cada intervalo. A partir do momento em que a válvula foi aberta. Os valores obtidos durante a operação permitiram construir um gráfico do volume de água em litros, em função do tempo em minutos. Então, eu sei que é uma coisa que vai esvaziar um tanque. Então, vamos transformar essa ideia em um gráfico matemático. Quantos minutos decorreram até que o volume de água existente no reservatório caísse pela metade? Em quanto tempo o reservatório foi esvaziado? Então, são duas coisas que você precisa analisar no mesmo gráfico. Olhe com carinho, registre suas informações do enunciado e do gráfico. O gráfico faz aí de um jeitinho simples, mas que você consiga analisar e responder esse exercício. O gráfico faz aí de um gráfico. 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 Veja como vai ser bem rapidinho a correção, porque o segredo está a análise desse gráfico. Já falamos anteriormente que a ideia é esvaziar um tanque, então é um valor que está decrescendo. Quantos minutos decorreram até que o volume da água existente no reservatório caísse pela metade? Primeiro, eu tenho que saber quanto que tinha lá no enunciado estava dizendo que tinha 500 litros. O nosso gráfico também começa aqui no 500. Metade de 500, metade de 250, não mostra na escala, a gente sabe que está aqui entre o 200 e o 300. Fazendo a relação com o eixo horizontal aqui, caiu aqui entre o 5 e o 7, mais ou menos no meio da próxima dos 7 minutos, 7 minutos e meio. Vamos arredondar para um valor inteiro, 7 minutos. Mas essa análise você consegue fazer bem tranquilamente. A segunda questão do exercício. Em quanto tempo o reservatório foi esvaziado? Lá no final do gráfico. Aonde ele for chegar? Em 0 litros. 0 litros eu consegui em 35 minutos. Você viu então que não preciso ter apenas retas para representar funções crescentes e decrescentes. Esse gráfico aqui mostrou uma curva e deu para fazer a mesma análise. Uma função é crescente quando aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, os valores da imagem ficam cada vez maiores. Caso contrário, esta é uma função decrescente. Este é um conceito que eu quero que você grave e que você reforce sempre. Fiquei por aqui. Um abraço da prof. e até breve.